Santa Lúcia, dois litros, três setenta e nove. Petisco de franco copacol temperado, doze noventa e nove. Linguiça de franco fricó, doze noventa e nove. Franco seara, sete setenta e cinco. Sobrecocha de franco seara bandeja, sete noventa e nove. Filé de peito e franco seara bandeja, doze noventa e nove. Não fique de fora do arrasta-fé, Santa Lúcia. Imagine ter três minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou, Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos índices que eu vou pegar. Alimentos. Para mim, alimentos que é importante. Mas como será que está esse coração? Ih, meu coração desde a hora que eu saí de casa. Nem dormi de novo. Agora vamos para o que interessa. Valendo! Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. E vocês acreditam que essa foi a primeira vez que a dona Celina preencheu o cupom para participar? Eu arroba a minha casa e ficava na minha bolsa. Quando eu vinha fazer compra, eu olhava, meu Deus, eu não preenchi. E dona Celina não correu apenas por ela. Sua sorte vai ser compartilhada. Lá da minha casa... Por conta desse sentimento, ela correu por sua família e pela família de sua amada amiga. Dona Celina, foram três minutos e mais de R$ 2.700 em compras. Parabéns! Enquanto isso, o que a segunda dupla está pensando? A gente está esperando conseguir o máximo de coisas no carrinho. Como a gente já trabalha na área do comércio, então vamos focar mais no que a gente acha que tem em giro. Vamos pegar a parte de laticínios, parte de manteiga, charcos, essas coisas. E quanto será que eles acham que vai dar essa conta? R$ 7 mil, hein? É, nossa base. Valendo! Eles correram muito! Eles aproveitaram muito os três minutos. E como será que está o coração agora? De alegria e felicidade. E será que eles chegaram na meta pensada lá no início? Parabéns! Sucesso! E até o próximo Pegou Levou! E aí E aí E aí E aí E aí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Filé de peito e franco, seara, bandeja, 12,99. Não fique de fora do arrasta-pé, Santa Lúcia. Um abraço para você, boa noite, seja muito bem-vindo, segunda-feira. É dia de resenha, é dia de bate-papo, é dia de interação, é dia de comunicação com toda a nossa equipe. Geselle vai aparecer na tela para você aqui, olha, está aparecendo só o símbolo do Esporte Clube Acabal. Uma surpresa? Uma surpresa a presença dele? Então vamos lá, estamos começando mais esportes. Você lembra, né, que nós começamos a nossa jornada de trabalho na televisão aqui na TV Tucujú. Então eu disse que nesse primeiro momento que nós mudamos o nome do programa, era toque de primeira, agora é mais esporte, para dar visibilidade, para mostrar o trabalho que nós estamos fazendo através do nosso canal no YouTube da Rádio Mais Macapá, certo? Então o trabalho aqui na TV Tucujú vai ter essa interação, essa comunicação, serão duas horas de programa toda segunda-feira, de 22, quase duas horas, né? Porque nós temos um intervalinho de 10, 10 para meia-noite para o próximo programa, que é depois do nosso de segunda a sexta. Então hoje até 10 para meia-noite. Vamos, deu a ter muitos assuntos. E hoje nós trouxemos um convidado que é presidente de clube, que é atleta, que é também, assim, eu posso dizer, um visionário do que diz respeito à categoria de base, e é advogado. Porque nós vamos tratar de um tema aqui nesse programa, que é o racismo. Racismo, homofobia, xenofobia, preconceito, que está muito focado hoje no esporte, no esporte no geral. Não vou dizer que é só no futebol. No futebol estourou, explodiu essa discussão, por conta do que está acontecendo, o que aconteceu com o Vinícius Júnior, atleta brasileiro que atua no Real Madrid da Espanha, que sofreu isso de uma, nem duas, nem três vezes. Até que a CBF abraçou essa causa e fez com que as pessoas começassem a ter um pouco mais de respeito. Já existe a lei. Então esse é um assunto que nós vamos debater daqui a pouco. Dá para mostrar o nosso convidado agora? Eu vou cumprimentar com um grande abraço e uma boa noite especial. Ele que vem com o rapazinho. Ele é o garoto propaganda. Porque ele vem com a camisa de presidente e ele traz o boné. Ele queria que eu usasse o boné, mas não, meu cabelo está grande. Está vendo aqui em cima? Eide Figueira, meu querido. Cumprimento de Barbosa Neto aqui. Estamos nós dois ali naquela câmera. Um abraço. Obrigado pela presença, por ter vindo, atendendo o nosso pedido, para participar deste primeiro programa conosco, o Mais Esporte. Boa noite, Barbosa. Boa noite a todos os telespectadores da TV Tucujú. É um prazer estar aqui. Um programa que se inicia hoje, né? Sim, sim. A nossa volta, na verdade. É um retorno. O nosso retorno. A pandemia nos tirou, né? Tirou a possibilidade de trabalho aqui, inclusive, né? Mas graças a Deus, como nós estamos aqui, passamos por essa dificuldade, voltamos com esse nome agora, o Mais Esporte. Mais Esporte. Um programa que com certeza veio para ficar, porque o Esporte Bampaense, ele precisa de um programa na TV aberta. as Rádio Mais já faz um trabalho excelente no YouTube, na TV, é stream, né? Que a gente chama. Exatamente, é no canal no YouTube. É no canal do YouTube, mas a gente precisa desse espaço na TV aberta. E a TV Tucujú, de maneira inteligente, de vanguarda, como ela sempre foi, potencializando aquilo que nós temos aqui no Amapá, regionalizado, volta a vocês, né? Talvez o maior, com certeza o maior representante da imprensa esportiva amapainse, que é você e a sua equipe, que abrilhantam aí todos os eventos esportivos, não só o futebol, mas a gente conhece vocês, vocês cobrem tudo que tem na cidade aí. E eu, como você citou, muita gente não sabe disso, mas eu sou atleta, né? Atleta, advogado, atleta, campeão brasileiro? Campeão brasileiro. OAB Amapá foi campeão brasileiro na disputa do brasileiro, das OABs do Brasil. Isso, em 2018, em Foz do Iguaçu, hoje a gente defende o título de campeão brasileiro da OAB, e você, muita gente não sabe disso, e você estava sempre lá nos treinos, cobrindo os treinos da OAB, um trabalho excelente dentro desse segmento dos advogados é que hoje no Brasil ferve, fervilha, tem campeonato mundial, sul-americano de futebol. E o Amapá já foi pro campeonato mundial? Já, foi vice-campeão. Disputou na Espanha. Na Espanha, foi o time livre. Então, só quem vive o esporte amapanhense tem conhecimento. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Eu digo que tem duas equipes aqui, amapanhense do futebol coletivo, que é muito difícil, que são campeões brasileiras. A seleção dos magistrados, que foi campeão brasileiro, e a OAB, que foi campeão nacional também, porque é muito difícil o Amapá ser campeão de alguma coisa nacional. Imagina, o Amapá, o último estado do Brasil, o primeiro estado do Brasil, pequeno, com poucos advogados, com poucos magistrados em comparação ao restante do Brasil. E não é proporcional, não. É sete contra sete. Não tem esse negócio, não. Sei lá, tem 10 mil magistrados aqui. Tem 500 e a metade do sexo feminino. E para se formar um time é pouquinho. Então, são feitos inacreditáveis, que precisam ser divulgados dentro de uma classe, mas também dentro do esporte. Só você, porque você vive isso aí. Isso é importante. Estar dentro de um programa na TV aberta, alguém que conhece realmente o esporte. Por isso que a gente veio hoje prestigiar nesse programa de abertura o lançamento desse programa tão importante para nós. Muito bem, já percebeu, né? Você já percebeu que ele consegue desenvolver bacana o assunto. Então, vamos interagir? Já vai ser liberado o nosso telefone para você mandar mensagem, para você interagir conosco. O nosso primeiro tema será este. A questão da homofobia, a questão do racismo. Um fato que merece uma discussão tremenda. A mudança da regra. A regra mudou. A arbitragem tem outra ordem agora. Existe uma ordem diferente para que a arbitragem possa tomar algumas decisões, no caso do futebol, no esporte coletivo. Pode ser num campo de futebol, pode ser numa quadra, num ginásio, enfim. Até num campo de pelada. Existe lei, existem regras e elas precisam ser cumpridas, colocadas em prática. Porque muita gente pratica isso e não sabe da punição, do que pode causar esse tipo de atitude. Então, é um assunto que nós vamos debater daqui a pouco. Mas um assunto também muito importante e interativo é a questão do nosso futebol. Estamos em plena atividade no campeonato profissional e hoje o aniversário da Federação do Mapaense de Futebol. Hoje é a data do aniversário da Federação do Mapaense de Futebol. Eu pergunto para você, a Federação tem um motivo para comemorar? O que é que ela pode comemorar nesta passagem de aniversário? Nós estamos sendo a quarta competição, o sub-17, o sub-20, o sub-15 está rolando e o profissional, e o feminino a quinta competição. Então, nós temos aí muitas informações, muito bate-papo para falar com você. E eu sei que você que está aqui conosco, ao vivo, e também vai interagir conosco no canal, no YouTube, só esperando o contato aqui no meu retorno, para você saber o nosso endereço no YouTube. Mas você pode ir lá, está ok? E aí no Facebook, Rádio Macapá, já estão mandando mensagem, então daqui a pouco eu vou abrir, olha aqui, o notebook está aqui, eu vou abrir daqui a pouco no Facebook, no YouTube, você pode mandar mensagem, mandar sua pergunta, interagir, dizer como é que nós estamos. Olha, eu disse, doutor, o Ed vai de azul, com a camisa do Macapá. Eu vou me arrumar também de azul. Aí eu dei uma despintada, o preto do Flamengo, o azul do Macapá, e o branco para dar uma mudança de tonalidade, nós vamos bater um papo legal daqui a pouco, e ouvir o pessoal de casa, né doutor Ed? Exatamente, essa questão da gente se apresentar aqui com a vestimenta do Macapá, isso vem do próprio Esporte Clube Macapá, que eu aprendi a princípio com o Edielson diretamente, que o Edielson não participa de nada, 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 sem a camisa do Macapá, sem o boné do Macapá, e eu percebo que o Edielson também trouxe isso do seu Wilson Senna. Então é a paixão, o Macapá de se mistura com a nossa vida, a gente passa a respirar o Esporte Clube Macapá e divide ele muito com a nossa vida privada, então é super importante esse simbolismo da gente bem trazer o nome do Esporte Clube Macapá, dos clubes amapaenses, para que todos aqueles que estejam próximo da gente consigam visualizar que nós somos representantes de um clube amapaense que leva o nome da capital, que a gente tem orgulho, o Amapá hoje não está em atividade, o Amapá Clube, mas o Macapá aí leva o nome da capital, e isso nos orgulha muito. Um dos aspectos que a gente, esse ano a gente vai trabalhar muito, é a questão do leão da Avenida Fábio, porque muitos desinformados, e aí é que vem a minha crítica construtiva, para quem está com o microfone, quem passa a informação, tem uma sociedade esperando, tem uma sociedade esperando verdade, você tem que buscar, você tem que checar, e as fake news aí foram trabalhadas aí, nesse período de 4, 5, 6 anos aí, metralhada para que a gente evite esse tipo de situação, e a gente ainda ouve jornalistas esportivos, que deveriam saber sobre a história do Esporte Clube Macapá, ainda falando que o leão não é mais da Avenida Fábio, equivocadamente, continua falando fake news aí, e a gente tem que demonstrar e mostrar e ressaltar que o leão é da Avenida Fábio, e está mais vivo do que nunca. Isso que o senhor falou, doutor, já eu vou chamar um intervalo, porque eu vou abrir aqui a internet, colocar nas nossas redes sociais, para interagir com você. Nós não temos uma camisa do Macapá para fazer o sorteio, porque não chegou ainda. O Macapá tem uma loja, vende as camisas, é linda a camisa do Macapá, eu ganhei uma de presente, uso com muito orgulho, o que eu me dão de presente, eu gosto de usar até ficar velhinho, até não servir mais. Mas isso que o doutor Eide falou, eu adotei, são coisas de Deus, estou aqui porque Deus me escolheu, me colocou, me preparou para fazer o que faço, gosto do que faço, me dedico. E um dia eu fui narrar um jogo no Glicério Marques, e eu vi um atleta treinando no São Paulo, no Ipiranga. Esse atleta era do Ipiranga, e eu acompanhei o Ipiranga, e esse atleta se machucou, ele sofreu um acidente, se machucou, e ele passou muito tempo parado. E quando eu cheguei no estádio para transmitir o jogo, eu vi o atleta, eu fui lá com ele, cumprimentar ele, ele disse, oh, voltou a jogar, ele disse, eu vou jogar pelo São Paulo. Ah, que maravilha, porque você estava sumido, ele me contou a história dele. Eu fui buscar a informação do atleta, eu fui checar a informação, e na hora de narrar o jogo, quando ele tocou na bola, quando ele dominou a bola, eu estava narrando rádio isso, foi numa emissora de rádio, eu falei o nome dele, e disse, olha, eu imagino como é que está o coração desse atleta, por que ele está jogando futebol? Porque ele gosta, ele gosta de jogar futebol, é uma paixão. O doutor Edson é advogado, trabalha o dia todo, às vezes viaja, mas quando tem uma oportunidade, ele está lá jogando a bola com a família Figueira. Então, quem pratica futebol sabe. E eu fui buscar a informação, e fiz questão de fazer uma coisa, na hora que eu falei que ele tocou na bola, eu disse assim, como é que está o coração desse atleta, que deve ter passado por uma cirurgia, um momento de recuperação, dores, e hoje ele está tocando na bola, jogando futebol, fazendo o que gosta. Eu parabenizei ele. Uma semana depois, eu voltei no Glucério Marques, ele estava no churrasquinho da tia Joana, com a mãe, o pai, a esposa, família, e eu cheguei, para narrar o jogo, ele me chamou, disse, Barbosa, vem aqui. Eu fui lá, ele falou assim, quero lhe apresentar para minha mãe. E a mãe dele não conhecia, me apresentou, ela disse, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode, fique à vontade. Falei, mas por que esse abraço? Ela disse, porque eu estava escutando o rádio. No dia que o senhor falou do meu filho, e eu vi o sofrimento que ele passou para voltar a jogar futebol, e quando o senhor falou aquilo, me emocionou, eu chorei, queria lhe conhecer pessoalmente. Então, isso aí é respeito com quem está do outro lado. Isso que o senhor falou. Ah, o Leão não é mais da Avenida Fábio. Eu sei, eu já li o documento, eu sei como é que está o processo. Então, quando me perguntarem, eu tenho como responder. Se eu não sou médico, eu não sei. Então, isso é a parte profissional, a questão profissional do trabalho, da pessoa que está levando a informação, é desse jeito. Bom, então, eu vou chamar o intervalinho. Já já a gente volta, doutor. Vamos bater o papo com a rapaziada aqui na internet. Você pode interagir conosco. Quem sabe no próximo programa, as camisas do Macapá chegam aqui, para a gente poder mostrar, dar uma de presente, e mostrar para você onde você pode comprar. Porque outro dia na live, que nós vamos tocar no assunto do Igor Pachão também, quando o assunto for categoria de base, time do Macapá, Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente vai falar do Igor Pachão também, e nós ouvimos uma pessoa perguntando, ele podia comprar uma camisa do Macapá. E quando você fala de leão e da Fábio, você lembra de quê? Leão azul de Antônio Baena. Então, os paraenses, que são remistas, que moram no Macapá, que são apaixonados pelo leão, deve torcer pelo leão daqui, que é o Macapá, né? Então, vai ter essa oportunidade, tem muita mensagem aí, né? Já estão, para me ler logo? Daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou só me preparar, porque eu quero ler aqui no computador. Beleza? Apresentado o nosso convidado, obrigado pelo carinho da sua audiência. Televisão ligada, no volume máximo, pode gravar o nosso programa, tem um papo muito agradável para você. O Mais Esportes começou, está no ar! Já virou tradição a festança jornina da economia no Santa Lúcia? Refrigerante Santa Lúcia, dois litros, três e setenta e nove. Petisco de franco com apacol temperado, doze e noventa e nove. Lingüista de franco e fricó, doze e noventa e nove. Franco Ceara, sete e setenta e cinco. Sobrecocha de franco, Ceara, bandeja, sete e noventa e nove. Filé de peito e franco, Ceara, bandeja, doze e noventa e nove. Não fique de fora do arrasta-pé, Santa Lúcia! Imagine ter três minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou, Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos índices que eu vou pegar. Alimentos. Para mim, alimentos que é importante. Mas como será que está esse coração? Ih, meu coração, desde a hora que eu saí de casa. Nem dormi de novo. Agora vamos para o que interessa. Valendo! Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. E vocês acreditam que essa foi a primeira vez que a dona Celina preencheu o cupom para participar? Eu arroba a minha casa, ficar dando a minha bolsa. Quando eu vinha fazer compra, que eu olhava, meu Deus, eu não preenchi. E dona Celina não correu apenas por ela. Sua sorte vai ser compartilhada. Por conta desse sentimento, ela correu por sua família e pela família de sua amada amiga. Dona Celina, foram três minutos e mais de R$ 2.700 em compras. Parabéns! Enquanto isso, o que a segunda dupla está pensando? A gente está esperando conseguir o máximo de coisas no carrinho. Como a gente já trabalha na área do comércio, então vamos focar mais no que a gente acha que tem giro. que vão pegar a parte de laticínios, a parte de manteiga, charcos, essas coisas. E quanto será que eles acham que vai dar essa conta? R$ 7.000, hein? É, nessa base. Valendo! Eles correram muito! Eles aproveitaram muito os três minutos. E como será que está o coração agora? De alegria e felicidade. E será que eles chegaram na meta pensada lá no início? Parabéns! Sucesso! E até o próximo Pegou Levou! E até o próximo Pegou Levou! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que seria o primeiro tema pro final que é um tema polêmico é um tema que requer muita como é que eu posso dizer muita discussão muita gente precisa interagir conosco tá na moda né é doutor e eu vou lhe falar logo antes de no final lógico que nós vamos debater esse assunto vamos falar agora de campeonato sub-20 tá e o Macapá conquistou o título de campeão sub-20 eu sou contra o Brasil jogou contra Guiné lembra? Perdeu pra Senegal aí falou, ah vou pegar Senegal Senegal deu um baile na seleção brasileira, meu diretor entrou aqui Raimundo Nogueira apareceu a camisa dele, só essa camisa que ele entrou, que é uma camisa de marca e mais alguns reais a gente compra uma cesta básica bacana, Raimundo Nogueira meu diretor, deixa eu falar aqui quem está conosco Israel, o Baquetinha o pai da Maria Cristina e do Igor e da Maju são várias Marias na vida dele está aqui o Rian, Rian Kayari, meu amigo Rian, que veio dar uma força pra gente nesse começo, doutor Edson contra o Brasil jogou na Espanha por conta desse, pra conscientizar os espanhóis na questão do racismo, aquela coisa tudo foi que aconteceu, você lembra? por segurança mostrou uma banana pra uma pessoa membro lá da comissão do Vinícius Júnior então se você me trata mal no teu país o que é que eu vou fazer lá? eu vou riscar o teu país do meu mapa eu tô fora eu sou meio assim, viu? me tratou mal eu vou visitar a família de alguém chego lá e digo assim não senta não entra fica aí fora pega chuva eu vou voltar lá pra quê? daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto vamos falar de Sub-20, né? Sub-20 a sua praia Sub-20 hoje é o o assunto o assunto mais querido dentro do Esporte Clube Macapá é, né? se a gente pudesse categoria de base, né? se a gente pudesse denominar ou ou destacar o ano de 2023 a gente poderia chamá-lo de o ano do Sub-20 no Macapá é linkar isso os garotos eles têm até uma hashtag ah tropa do 20 no primeiro jogo isso ficou marcado tropa do 20 contra o o Ipiranga que eles jogou o time completo e nesse dia foi criada a a hashtag ah tá porque o Ipiranga teve muita dificuldade hoje o Ipiranga tá classificado é um é um time que tá reformulado novo treinador uma nova equipe mas naquele dia a tropa do 20 quase atropela o Ipiranga e a torcida no jogo de 2 a 2 2 igual e era pra gente ter ganhado a tropa do 20 poderia ter ganhado aquele jogo se o se o árbitro marca o pênalti no Kevin no Kevin porque o Kevin passou do do zagueiro e acabou sofrendo a carga dentro da área e o árbitro escolheu né não dar o pênalti mas o senhor fala isso com um sentimento assim de tristeza doutor muita tristeza porque poderia ser diferente né é exatamente você teria somado mais dois pontos quando você pega a tabela com oito pontos do Macapá e pega as outras equipes que classificaram com onze pontos independente do jogo do independente que foi um um jogo muito acirrado com uma grande equipe que veio planejou fez todo um trabalho um planejamento todo voltado pra ser campeão pra mudar pra mudar a história lá do município de Santana voltar a colocar o independente no ponto alto do campeonato né que é um jogo a parte pros garotos né eles disseram assim a gente nunca jogou um jogo tão limpo quanto o independente foi bonito os dois times jogaram mas os dois primeiros jogos não os dois primeiros jogos foram muito feios porque o Macapá no segundo tempo foi muito bem contra o Ipiranga e contra o São Paulo e poderia ter ganhado os dois mas nós tivemos lances muito polêmicos e você lembra daquele daquele gol do São Paulo ou do Ipiranga que não foi escanteio não foi escanteio um erro um erro um escanteio marcado pelo pelo auxiliar pelo pelo bandeirinha que não foi escanteio ali tá clara as imagens da Rádio Mais tá aí demonstram que não foi escanteio esse essa imagem que você tá falando tá no canal do Macapá também né exato tá no canal do Macapá e tem coisa que o pessoal não gosta de falar né não foi um erro crasso tem um árbitro ali e o Bandeira tá pra auxiliar o Bandeira conseguiu dar um dar um dar um escanteio e nesse escanteio sai um gol de mão não foi um erro não foram dois erros sim sim eu lembro foi um escanteio que não foi escanteio foi contra quem esse jogo foi contra Ipiranga contra Ipiranga contra Ipiranga e no final ainda né pra a gente poderia ter saído com a vitória porque se marca o pênalti a gente teria chance de fazer o gol de três a dois e não foi marcado o pênalti então os garotos os jovens garotos acabaram padecendo nesse nesse campeonato por erros também da arbitragem mesmo fazendo uma grande competição a gente acabou sofrendo né por conta de de erros que a gente às vezes acha que não faz diferença por ser no início da competição mas isso dói lá dentro do nosso planejamento e na nossa revisão de tudo que aconteceu esses pontos fariam toda a diferença a gente estaria classificado hoje no aniversário da federação de futebol eu estive lá cumprimentei o presidente Neto presidente Adenos presidente Ricardo presidente Marba presidente do Mangueirão como é o nome dele o Romário o o diretor o Paulinho Ceará que tá na portuguesa quem mais o Jânio Washington enfim eu tô citando todo mundo que eu cumprimentei lá e o Marba disse assim Barbosa eu vi as imagens da Rádio Mais inclusive em outra emissora que nós nossa direção tem esse negócio cedeu as imagens e o a cobrança do escanteio no primeiro gol do oratório contra o Santos a bola tava um palmo ou mais de um palmo longe do quarto de círculo ela tem que tá pelo menos em cima da linha essa bola nós temos esse lance aí temos essa imagem aí aí o Barba disse assim eu fico com o sentimento de como é que pode acontecer o negócio dele porque é uma falha que interfere em todo um trabalho né doutor se eu tá falando do lance que foi marcado o escanteio que teve um gol de mão isso tudo gerou um gol contra o seu time que ele tirou dois pontos exato o senhor ganhou um que foi com empate mas poderia ter saído de lá com três e não permitido que o seu adversário tivesse somado um ponto exato a gente poderia ter ganhado o jogo de três a um porque eu vi um gol irregular e um pênalti que não foi nos dado então o que a gente reúne às vezes com a Marilene que ela é muito aberta pra nos ouvir né e sensível no sentido de compreender as nossas angústias certo e a gente coloca pra ela Marilene é esse mesmo efeito do jornalista esportivo que se não tiver conhecimento de causa vai causar mal pra quem tá trabalhando lá entende e a arbitragem é a mesma coisa a arbitragem ela precisa entender que ela está conduzindo dois trabalhos árduos porque quem trabalha no futebol mapaense trabalha de maneira muito árdua trabalha dia e noite de dia pra executar de noite pra planejar com muito custo e o árbitro precisa saber da responsabilidade dele o árbitro que conduz uma partida os auxiliares eles precisam compreender que ali tem muito trabalho envolvido e errar e não entender que esse erro vai fazer grande diferença e efeito negativo na vida daquelas pessoas ali é você não tratar bem a sua profissão você tem que entender a grandeza de uma arbitragem você precisa compreender que o árbitro faz parte do espetáculo e esse espetáculo tem que acabar de maneira positiva e não negativa porque aí a gente passa a elogiar e não a criticar esse ano a gente teve muita crítica novamente mas tem melhorado já tenho visto alguns muito algumas arbitragens novas eu já falei pra Marilene renove porque a gente tá renovando a prática do que o Macapá tem feito no futebol mapaense tem que ser tem que ser experimentada pelos outros segmentos e a arbitragem precisa renovar e quando ela encara essa renovação ela tem gratas surpresas lógico que às vezes dá errado e aí ela segura mas às vezes dá certo então você ganha mais um mas experimente mande mensagem para o nosso facebook rádio mais Macapá é o facebook da rádio vai lá dá uma curtida na nossa transmissão estamos no youtube meu diretor ainda não né só no facebook da rádio né no próximo programa vamos estar no canal no youtube no instagram da rádio mais também tem muita informação não venha para o Barbosa Neto não vá para a rádio mais tá aqui a nossa logo eu achei linda faça uma avaliação você que é design além de de diretor vice-presidente advogado gostou é o nosso Israel eu sou advogado mas vocês tem uma qualidade muito grande na produção na produção de mídia de vocês a gente chegar na cabine de vocês tá muito tudo muito bonito então tudo que vocês publicam os fundos tudo 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 de muita qualidade quem é que faz isso para vocês tem como apresentar ah nós temos o Israel que é o diretor você vai encontrar o Israel inclusive está sendo produzido mas ele trabalha mídia também assim construção é trabalha profissional olha nós temos uma pessoa conosco que é o Paulinho Paulinho Rodrigues filho do nosso saudoso Paulo Rodrigues o Paulinho é um dos meripólios que esse estado tem e o Paulinho foi o cara que pensou para a gente pensou determinou sugeriu cores sabe como é sabe como você eu vejo o seu reunido nós estamos falando de sub-20 mas uma coisa puxa a outra está aí o lance o Baqueta foi buscar esse aí é o lance esse aí é o lance diretor olha aí esse é o lance o Marba está nos assistindo olha aí congela a imagem aproxima para mim deixa eu agradecer Rian Kayari que está conosco doutor Ed aqui pelo meu óculos ele está meio distante da tela ali mas tem mais de um palmo de distância ali não tem não é uma irregularidade isso doutor é verdade essas coisas que eu auxiliar o quarto árbitro que está ali às vezes fazendo uma abordagem às vezes muito incipiente que às vezes é desnecessária precisa estar olhando então são críticas assim que não podem ficar com raiva não pode levar isso para o lado mal tem que pegar a crítica que fala assim opa vamos corrigir porque todo mundo tem direito de errar agora a gente precisa reconhecer os erros para a gente poder corrigi-los se a gente não erra eu digo muito para os nossos atletas para a nossa comissão técnica dentro de casa se você não reconhece seu erro você não errou e se você não errou você não tem nada a corrigir e essa cabeça ela continua no erro por quê? porque ela não reconhece seu erro então a gente precisa reconhecer que facilmente ao reconhecer você corrige muito bem olha e eu acho interessante eu tenho assim uma eu me comporto de uma forma que eu faço questão de cumprimentar as pessoas porque eu digo assim sabe o cara que eu gosto eu admiro muito na arbitragem Valde Cleusso Silva da Costa sabe por que doutor Eide? eu já critiquei o Valde Cleusso o Valde Cleusso errou nesse lance na minha opinião foi falta ele não marcou na minha opinião ele deu um cartão que não era para dar na minha opinião ele não deu o cartão que era para dar entendeu? ele deu um amarelo que para mim era um vermelho e o Valde Cleusso ele recebe a minha pessoa acabou o jogo eu desço às vezes meu veículo está próximo do Valde Cleusso eu vou cumprimentar o Valde Cleusso ele com toda simplicidade e naturalidade ele me cumprimenta e tipo assim ele extrai daquilo que eu fiz ele tem imagem ele pode ver aí ele pode dizer Barbosa você estava narrando o jogo e errou o nome do jogador o nome dele não era Raimundo o nome dele era Manuel ele está fazendo oh rapaz eu vou trocar minha lente que eu procuro identificar o atleta porque é tão bacana quando você está narrando o jogo de futebol que você fala o nome do atleta e ele está assistindo puxa rapaz falou meu nome de forma correta a família eu falei há pouco a família do atleta eu falei no rádio aquele fato na TV tem imagem já pensou você errar o nome do Wade jogando bola a imagem como é que vai ficar tem uma expectativa tudo é você se colocar no lugar do outro o efeito que você está causando ali já pensou o cara trabalha a semana toda mas ele já vem de três meses trabalhando para disputar um campeonato ele não entra quando ele tem a oportunidade de entrar e faz o gol da vitória dizem que quem fez o gol foi outra pessoa teve um fato inusitado no jogo agora recente da Mapazão que teve um goleiro que entrou no time que eu não vou citar o nome esse goleiro fez uma grande partida ele tem 17 anos esse goleiro 17 anos esse goleiro ele tem 17 anos ele fez uma partida fenomenal o time dele ganhou de goleada ele defendeu tudo nesse dia infelizmente durante a narração todinha do início da escalação até o final do jogo ao elogiarem a grande partida dele usar o nome de outro goleiro que nem no jogo estava então isso é muito triste a gente observa Rafael Lima o lance é este vamos ver o lance de novo daqui a pouco vamos mostrar o presidente Luciano Marba está assistindo a gente é importante a comissão de arbitragem nós sempre fizemos isso nas nossas transmissões ano passado que nós transmitimos com imagem nós congelávamos a imagem era congelada para tirar dúvida será que está impedido e nós não temos linha de impedimento com duas câmeras nós conseguimos fazer isso e mostrava às vezes está aqui o Raimundo que é o nosso diretor de imagem nas transmissões às vezes olha está muito pequena a distância mas está nós batemos esse assunto e a arbitragem está do outro lado vendo olha Rafael Lima no Facebook boa noite amigo Barbosa Neto abraço Rafael do Novo Horizonte Bacapá opa Rafael obrigado pela audiência no próximo programa nós vamos ter nós vamos ter prêmios para você o Plínio Cerejo boa noite meu amigo Barbosa parabéns pelo seu programa é o Plínio o Plínio que é o pai da nossa como é o nome dela onde? não o esposo da Jamile ele é pai da menina que completou 15 anos procure aí para te mandar um abraço meu amigo Plínio obrigado o Raí Ferreira salve quem é o Raí Ferreira? é está aqui mandando um abraço é verdade o Raí Ferreira mandando sub 17 do Macapá mandando mensagem aqui no Facebook da Rádio Mais Macapá doutor você já viu no seu celular aí que imagem bonita nós dois aqui olha eu estou me sentindo mais jovem você é elegante você é elegante o produtor o produtor o produtor o produtor te posicionou muito bem com esse blazer deixa eu aparecer deixa eu aparecer é o seguinte se você estiver assistindo o programa faça uma foto na tela deixa eu colocar a mão no bolso se você estiver assistindo o programa estilo sapato vamos lá do sapato para cima mas eu não mandei engraxar olha aí estilo sapato vai lá que beleza até o Rian quer me abraçar é o seguinte eu vou para a academia como é o nome da academia Rian? hein? academia mais Marius academia Marius a noite se você quiser um autógrafo do Barbosa Neto dê uma passadinha lá a partir das oito que eu vou fazer dar uma melhorada na musculatura na academia Marius porque a minha nutricionista ela disse eu perdi alguns quilos ela disse mas eu de vez em quando quando eu subo e desço da bicicleta eu sinto um estiramento muscular ela falou se você precisa fazer academia Barbosa Neto academia Marius na verdade eu sentia rasgadura no tempo que eu era peladeiro agora estiramento muscular meu querido Rian Caiaro vai ser pai também rapaz esses meninos aqui que cresceram tudo comigo aqui na Tucujú tudo garoto então tu vai ser pai agora é complicado eu tenho que cuidar da esposa cuidar do filho e trabalhar aqui pra poder manter o Rian um abraço pra você a academia Marius vai ter um comercial aqui e nós vamos ter um espaço pra poder malhar ali na academia Marius é na aqui na 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 18 de julho qual bairro aqui no Novo Buritizal 18 de julho Novo Buritizal vamos ter a chamada mais uma opção até porque o diretor da academia é também produtor de áudio e vídeo e vai fazer esse comercial bom pessoal é o seguinte tá aqui o pessoal tá mandando mensagem quero que eu ia falar rapaz acerca do do assunto do campeonato sub-20 sim pra gente fechar esse bloco doutor Wade o Macapá disputou o campeonato sub-20 com quantas equipes pra esclarecer pro público de casa oito equipes oito equipes o Esporte Clube Macapá foi o único clube que trabalhou o elenco com noventa e nove por cento de atletas amapanhenses teve apenas um atleta um atleta de fora do sub-20 eu tô falando sub-20 sub-20 nosso elenco completo foi convidado pra participar nós tivemos algumas baixas que foi o Pacuí o Cássio Pacuí né que precisou voltar pra sua pra sua região do Pacuí porque por conta de escola o Tubito o Tubito que foi um grande volante primeiro volante no sub-20 participou apenas de dois jogos e precisou retornar também pra escola então você vê teve um rapaz do Independente que falou pra mim assim por que o sub-20 não tava todo lá jogando faltou aquele cabeludo que era o Tubito faltou alguns atletas eu falei assim porque eles tinham compromisso com a escola já pensou ele falou assim eu não acredito que o Macapá falando de profissional tá retratando uma necessidade uma realidade que prejudicou ele os atletas terem que tá na escola eu falei é prioridade é a escola eles já ganharam o sub-20 agora eles vão verificar a possibilidade de uma mudança nesse segundo semestre agora pro horário da manhã pra eles estarem níveis a trabalhar então perdemos alguns muitos atletas uns 5 ou 6 atletas que geraram uma deficiência pra equipe porque tava muito bem treinada né e acabamos perdendo alguns jogadores titulares 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 e o Macapá perdeu o partido 20 nenhuma ganhou todas foi na final 4 a 0 com prêmios individuais pra todos os atletas do Macapá os atletas do Macapá esse ano ganharam todos os prêmios individuais melhor goleiro acho que o Ronaldo teve um ou dois gols sofridos nós tivemos o destaque o artilheiro o Davidson e o Diego o melhor jogador o capitão Diego foi destaque da competição e os prêmios individuais todos esse ano graças a Deus tudo é uma questão de trabalho Barbosa a gente vem batalhando pelo Sub-20 na reunião de planejamento em 2022 ainda em novembro nós decidimos que a nossa prioridade em 2023 não seria nenhuma outra competição a não ser o Sub-20 estava na hora dessa categoria não 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 deixar nenhuma dúvida não poderia deixar já tinha batido na trave são dois anos batendo na trave com um grande elenco perdendo jogos assim que a gente não perderia no ambiente normal e esse ano a gente não poderia perder reconstruímos o projeto com um grande elenco muita gente foi dispensada porque não estava com o perfil do atleta que a gente precisa muitos atletas muito até a gente o Miguel até o Miguel o Seruca diz até ele usa até algumas uma frase uma verdade que muitos atletas até melhores do que os que estão aí mas de qualidade técnica mas não como como perfil realmente de atleta disciplinado que tem que tem na frente a vontade de querer realmente mudar a sua vida através do futebol então a gente pegou esse perfil trouxe para dentro do Macapá deixou para a comissão técnica cuidar ela cuidou muito bem e hoje essa unidade toda deu um show um show no sub-20 não perdeu para ninguém o grande o grande adversário foi o São Paulo que montou uma equipe de quase todo o estado alojou todo mundo aqui já quase que nesse nesse exercício de profissional o Santana o Santana fez até muito mais do que o São Paulo o Santana trouxe um time todo do Nordeste todo do Nordeste quando a gente entrou com o Santana que a gente não viu quase ninguém de Santana porque o Isaac que era a referência do Santana foi para o Ipiranga e levou sua base toda para o Ipiranga e o Independente estava com a outra base do Ipiranga a gente viu um time do Santana todo nordestino alguns atletas do Rio e tinha jogador bom de bola muito bom tem jogador que ficou por aí jogar o Macapá teve dificuldade para vencer o Santana foi o jogo mais difícil foi o nosso jogo foi 2x1 2x0 2x0 né 3x1 desculpa foi aquele jogo que a chuva parou isso aí continuou no outro dia e teve um gol no outro dia exatamente gol no noturno o Kevin fez no primeiro teve o outro gol e o noturno fez no último então para a gente correr nesse assunto aqui porque eu quero passar a lista dos atletas para valorizar o trabalho deles conversão técnica que a gente fala depois projeto para a Copa São Paulo mas o meu diretor me mandou uma mensagem aqui no ponto seguinte se você estiver assistindo o programa faça uma foto da sua da sua foto com a nossa com a tela da televisão ou então faz um print aí no seu celular manda para a gente que nós vamos mostrar o telefone para você mandar a sua foto é 99172 1012 99172 1012 mande a sua mensagem para interagir conosco já já eu falo olha o Miguel Ciruca está aqui com a gente está mandando um abraço para nós o Miguel está aqui fale o Miguel está quantos anos no Macapá? 4 né? 3 anos a vinda do Miguel foi justamente pela base e ele me falou em entrevista eu vou repetir o que ele me disse na primeira entrevista acho que a primeira pessoa a entrevistar o Miguel Ciruca com certeza ele disse na entrevista assim o que me fez decidir porque eu fiz essa pergunta nós temos outros clubes por exemplo o Santos tem o centro de treinamento o Santos tem um CT com um dois três campos dois oficiais um campo menor e ele não foi para o Santos o trem tem uma estrutura maravilhosa no que diz respeito a base e eu perguntei por que você escolheu o Macapá Miguel Ciruca ele disse Barbosa pela seriedade que ele fez uma pesquisa entre as pessoas e perguntou com quem trabalha sério aqui que você pode prestar atenção e dizer é sério na base aquela coisa toda aí ele falou Ed Figueira e Ed Elson por isso ele escolheu o Macapá e o Ciruca veio por conta da base e hoje é o primeiro título que ele conquista né doutor Ed tudo que Deus faz é bom talvez se o Ciruca tivesse conquistado é perfeitíssimo o que Deus faz talvez se o Ciruca naquele nosso grande elenco que fez a final contra o Santana no primeiro ano de experiência dele aqui se ele tivesse sido campeão naquele ano a gente poderia não estar hoje tão maturado como nós estamos como clube como estrutura lógico tem tanta coisa a melhorar a nossa a nossa estrutura é a menor estrutura já que menos tem estrutura eu peço eu falo muito com os garotos sobre isso vocês estão no clube com menor estrutura mas vocês estão no clube com maior maior potencial de trabalho o clube que mais trabalha pra gente tem uma frase que é usada lá no Macapá que diz assim o nosso projeto não é melhor do que nenhum outro mas ele é diferente ele é um projeto diferente isso tem que ser considerado e por que ele é diferente porque a gente trabalha muito mais e melhor sempre preocupado com o objetivo nosso que é potencializar valorizar e formar bem esse atleta então o resultado ele é consequência do trabalho ele não é consequência do apenas do investimento porque as vezes o investimento é equivocado e um trabalho mal feito ele não te dá resultado mas o resultado ele é ele vem com o trabalho ele é consequência do trabalho e o que acontece nós estamos há três anos esse grupo hoje ele não deu nenhum não fez nenhum tipo de de conduta ali que maculasse a sua a sua predisposição em ser campeão e ele ganhou todos os jogos com propriedade talvez seja o único título assim depois de muitos anos assim que a gente observa que até os adversários diziam assim vocês são melhores vocês são melhores teve uma pessoa no trem eu fui fazer acompanhar um jogo do sub-20 lá no trem né e sentado naquele banquinho que a imprensa fica Rosivaldo Nascimento Rodolfo aquela turma ali nós estávamos conversando o jogo era independente ou era um jogo lá São Paulo e um outro time lá São Paulo e trem e eu perguntei como é que está o sub-20 que eu tinha viajado vai ser campeão acho que quando chegamos passamos a acompanhar o sub-20 transmitimos alguns jogos e o Macapá realmente mostrou isso posso ressaltar uma coisa ontem a gente estava jantando eu, Miguel e um e um juiz de direito chamado Eric Figueira e o Eric e o Miguel ontem estava contando toda essa história de o porquê o Esporte Clube Macapá porque ele não me conhecia a gente conheceu eu conheci o Miguel eu conheci o Miguel numa live na no em um dia 30 de outubro eu não eu não me recordo a data mas foi uma foi ou 30 de outubro ou 29 de outubro foi quando a gente disse sim para o projeto depois de dizer não eu disse não não tenho condições de receber um treinador europeu que vive do futebol que está com uma segunda opção que é para ir para a África Branca trabalhar em um país lá que ia pagar muito bem para ele eu não lembro ele pode até falar o nome do país que eu não estou lembrando agora e ele e ele estava entre ir para lá e ir para cá ou seja entre ir para um local que ele ia ter salário ia ter condições ele ia ter estrutura e trabalhar um clube estruturado ou vir para cá e iniciar um projeto porque eu disse não não tenho condições de trazer você não tenho você tem várias opções aqui tem inúmeros clubes aqui com centro de treinamento estruturado que eu posso até te indicar para lá citamos dois a pouco e ele falou assim eu já conheço todos eu já conheço todos antes de eu conversar com o senhor eu já visualizei todos eu quero ir para o esporte clube Macapá se o senhor aceitar eu estou indo daqui para aí aí eu falei sendo assim a gente precisa estabelecer certa segurança que ele falou isso aí tudo a gente constrói depois e eu vou para aí para sofrer com o senhor porque eu sei que o senhor sofre vou comer o que o senhor come a gente vai sofrer no período eu e o senhor mas a gente vai ser feliz no futuro porque esse projeto eu não vou para aí para esse projeto não dar certo a gente vai ter dificuldade mas esse projeto vai dar certo e isso ele veio sabe quantos dias ele chegou dez dias parece até que ele estava com a passagem comprada já eu acho mas eu perguntei para ele ele disse que não que foi depois da nossa conversa que ele foi Miguel não trabalha sozinho ele trabalha com uma comissão vamos citar aqui as pessoas que trabalham com o Miguel porque eu vi um dia uma pequena uma pequena discussão no jogo do profissional e vi ser o irmão e o Pio o senhor gosta do futebol de campo o Pio gosta de futebol de salão né e eu conheço o perfil a maneira como se comporta não conheço sua mãe mas eu observo no seu perfil doutor não é porque está na sua frente do seu irmão a educação que vocês tiveram assim o comportamento o respeito com as pessoas eu tenho 52 anos vou completar então vivi a minha vida observando analisando e a vida te ensina essas coisas então eu olho pela atitude de uma pessoa eu passo a conhecer um pouco dessa da personalidade por exemplo de uma pessoa e sei como o Pio trata e vi uma confusão lá no estádio de Zerão com ele ele ficou olhando para a pessoa que estava xingando ele discutindo depois ele cruzou colocou a mão para trás e foi se encaminhando em direção daquela pessoa para ouvir o que a pessoa estava falando e eu fiquei olhando para ele a confusão rolando e olhando para ele para ver que atitude ele iria tomar e depois ele foi só escutou e recuou então esse tipo de comportamento é de quem analisa observa recebe de repente era uma crítica algum algum fato que aconteceu e eu vou você vai lembrar foi num jogo que o atleta de vocês fez um gol e parece que comemorou na frente do banco do adversário e teve esse problema no final mas no final também deu tudo bem e eu não perguntei isso para o Pio estou citando aqui porque eu vi então além do Pio nós temos o Esquerda que jogou no Piranga jogou no Cristal se não me falha a memória tem uma vida aí tem uma vida no futebol e ele também além do Pio além do Esquerda nós temos o Nunu que é aquele parceiro que o presidente Edielson não abre mão de um cara que é roupeiro que é massagista que é psicólogo que é amigo que é assim é um tudo então hoje vocês têm uma família formada quando eu disse quem vai viajar para Copinha aí citaram eu digo assim o Barbosa Neto vai aí o português não Barbosa Neto não vai porque não cabe está todo mundo já definido comissão técnica e ele citou na brincadeira esses nomes e eu lógico que não irei porque só irei por minha conta então eu ouvi que há uma um ciclo uma família montada e unida que comemorou esse projeto até o Júnior já tem o Júnior que é o preparador fisioterapeuta e o Claudinho que é preparador de goleiro queria que o senhor falasse dessa comissão na verdade essa comissão assim como o nosso elenco ele foi ele foi sendo construído ela não está aí desde o início se você pegar o nosso esporte clube Macapá lá antes do Siruca tinham outras pessoas e assim como os atletas a gente foi escolhendo aquele que tem perfil para ficar aqui aquele que não dói pegar uma garrafa aquele que tem o perfil meio do presidente porque o presidente e eu a gente que lava a gente faz tudo se precisar lavar você coloca na máquina de lavar se a gente precisar lavar a roupa a gente lava se a gente precisar fazer uma reunião com o governador a gente faz se a gente tem que em São Paulo falar com algum dirigente de clube a gente vai e isso não nos denigre a imagem porque a gente sabe onde a gente está a gente está no ranking a gente está no futebol menos ranqueado do Brasil e esse futebol quem vive somos nós então se eu conheço é o último do ranking e eu não posso mascarar isso eu tenho que construir para tirar ele desse último lugar o Macapá trabalha todos os dias para contribuir com aquilo que ele pode fazer o que ele pode fazer trabalhar mais e melhor pontuação no nível nacional então a nossa comissão técnica ela foi sendo moldada foi sendo construída foram foram se afastando a gente foi tirando algumas pessoas que não estavam agregando a tudo isso e hoje a gente tem uma comissão técnica capitaneada pelo Miguel Seruca com o Pio e o Esquerda são os nossos três treinadores permanentes de todas as categorias doutor não esqueça do filho do presidente o João ele é um ele é um intermediário entre comissão técnica e diretoria que maravilha ele vai ser um executivo de futebol exatamente ele é quem faz a ponte entre comissão técnica ele está todo dia no campo o João deixou de fazer medicina ele deixou para vir trabalhar nesse período nesse ano grandioso aí em cima de todas as dificuldades que nós temos o Edielso identificou que havia necessidade de abdicar um pouquinho para que o João retornasse a Macapá olha o que o futebol faz conosco olha o que o futebol faz conosco nós estamos desde janeiro em cinco competições com muita dificuldade financeira para levar o projeto Esporte Clube Macapá porque ninguém quer estar perto não ninguém está perto ninguém quer estar perto não gastando na hora dos patrocinadores você vai falar quem está perto ninguém que está perto ninguém a gente convoca pede apresenta projeto muita gente fala assim não tem projeto eu tenho projeto para tudo o Esporte Clube Macapá faz projeto para tudo para aquisição de ônibus para cesta básica para alimentação segurança alimentar e nutricional desses atletas então tem projeto para tudo mas quando a gente vai puxar um parceiro é muito difícil Barbosa então ficou na comissão técnica capitaneada pelo Miguel Seruca Pio Esquerda como treinadores permanentes nós temos o Anderson também que está no sub-15 e a gente vem com Nunu o Claudinho preparador de goleiro certo na equipe do Júnior que é a equipe médica faz parte o Nunu faz parte a Munique que chegou esse esse ano agora ela é maçoterapeuta é uma pessoa que estava querendo ser a primeira mulher massagista de trabalhar em clubes profissionais a gente deu oportunidade que ela buscava essa oportunidade de outros clubes e ela ligou para a gente e a gente abriu as portas para que ela pudesse fazer parte desse elenco e está lá trabalhando conosco nós temos um ícone aí do futebol que é o Sérgio Gaúcho o senhor de 80 anos já está com 80 anos pai do Cauã que hoje está na Grécia atleta do Esporte Clube Macapá que hoje está na Grécia junto com o Vinílio chegou que o Vinícius já artilheiro lá do campeonato grego com os números deles são espetaculares ele é um garoto de meio campo que chegou lá o Cauã e o Vinícius atletas da base do Macapá foram para a Grécia eles estão jogando na Grécia passaram o ano esse primeiro semestre todo jogando lá jogaram a categoria de base e o Vinícius que era meio campo virou atacante lá e hoje é artilheiro da competição eles já terminou a competição mas foram destaques lá Tunísia 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 né o país que ele iria o Miguel Serio que escolheu entre Tunísia e o Amapá a comissão técnica seria essa aí a gente tem o apoio ainda do Gabriel que é nosso sobrinho então é muito muito próximo todo mundo muito próximo família é quase que uma família realmente então a gente não tem muito problema não os problemas eles são a gente coloca os problemas resolve rapidinho porque está todo mundo muito próximo falando a mesma língua e aí a diretoria fica aí o presidente e o Silvio nessa retaguarda aí muito bem eu vou fazer o intervalo tem o intervalo tem mensagem chegando mas eu vou ler antes de qualquer coisa uma mensagem aqui importante eu vou fazer o Merchan né Forrozão do Quirino da escola Mário Quirino vamos ter o Forrozão dia 30 de junho sexta-feira né dia 30 de junho é sexta-feira dia 30 de junho o Forrozão do Quirino na escola Mário Quirino cartelas a 20 reais a partir das 18 horas vamos lá o bingo tem muitos prêmios são nove rodadas de 300 reais uma rodada de mil reais e uma motobis 110 na quadra da escola Mário Quirino cartela a 20 reais a diretora Gisele minha amiga Gisele está fazendo promovendo este evento e convidando a equipe deste programa para comparecer diretora um grande abraço doutor nós temos um intervalo só queria só queria não posso a comissão técnica quando a gente não está com a relação aqui esquece a gente às vezes esquece talvez das mais importantes né e esse ano a gente depois do campeonato feminino daquele brilhante campeonato feminino que foi assim um algo inacreditável chegar na final contra o Ipiranga um investimento altíssimo no feminino ganhando do oratório a vaga para final que também tem um grande investimento a gente identificou uma atleta que tinha esse perfil de que poderia somar conosco a formiga a Ruani então a gente trouxe ela para a nossa comissão permanente também e hoje ela faz parte da nossa comissão e trabalha todos os dias arduamente pelo projeto e eu digo muito para ela compre se apaixone pelo projeto não faça de qualquer jeito faça o melhor seu e ela tem nos surpreendido e o Pio escolheu muito bem quando ele identificou esse perfil da Ruani já dentro do elenco do feminino muito bem o nosso próximo assunto vamos falar do futebol profissional vamos falar do racismo o último bloco do programa leia a sua mensagem também aqui dentro desse programa deixa eu ler rapidinho Miguel Ciruca mandou eu vou fazer um intervalinho aqui daqui a pouco tem não mas está no canal ele chegou aqui na Tunísia Miguel mandou boa noite meu amigo Barbosa sou ah está legal boa noite meu amigo Barbosa sou Edmundo Falcão estou assistindo o programa parabéns está top estou assistindo direto da cidade de Nova York é isso? no norte dos Estados Unidos que maravilha olha aqui o cara mandou a mensagem Barbosa você não é Edmundo Campos o nome dele é eu digo muito para os meninos que vocês eles não tem noção de onde vocês chegam a Rádio Mais chega Edmundo Falcão a Rádio Mais chega em muitos cantos do mundo Barbosa o Miguel o Miguel Ceruca aí tem uma tem uma o Miguel tem uma vida no futebol e tudo que ele tem muita gente acompanhando o que o Miguel faz aqui eu digo muito para os meninos que eles pensam que eles estão sendo monitorados pelos clubes da Copa do Mundo do Marcelo Dias não eles estão monitorados pelos grandes amigos que o Miguel tem no mundo do futebol que não é só em Portugal mas espalhado no Oriente Médio espalhado na Europa espalhado no Brasil monitorando esses nossos atletas esse nosso projeto a gente não sabe não está sendo visto aqui não Barbosa é no mundo né é no mundo olha o que o Miguel Ceruca escreveu abraço a todos que sejam o início de um programa desportivo de sucesso que venha para elevar o nível do futebol amapaense e seu desenvolvimento e também e também que também aproximar a sociedade do estado do futebol e contribuir com a divulgação que faz dentro deste desporto e a melhoria de todos os agentes desportivos Miguel Ceruca o nosso míster do futebol amapaense Lissandro Oliveira salve 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 Samuel olha o Samuel Samuel abraço para você eles estavam falando da arbitragem há pouco Samuel e eu comentei cadê o Samuel Samuel sofreu um acidente ele sofreu um acidente esse ano ele acabou ficando afastado com certeza está voltando está voltando Samuel Santos um abraço meu amigo obrigado pela audiência obrigado pelo carinho tem mais uma mensagem aqui no whatsapp que eu vou mandar olha a mãe do assistindo o seu programa muito fã você é um grande desportista é a avó do Sanderson Sanderson pense numa pessoa apaixonada eu ouvi o o depoimento no próximo bloco vamos falar tá doutor o depoimento do pai do Igor Paixão o Macapá fez uma live porque a família do Igor Paixão e o próprio Igor foi num evento do Macapá falar um pouco do que aconteceu na vida dele e eu vejo assim na avó do Sam que pra mim é um jogador completo Sam inclusive eu eu até comentei com um colega lá do Pará eu mandei o vídeo do Sam é o link e ele assistiu que ele é um profissional de imprensa lá e disse Barbosa por que que clube do Remo tá aí olha tá aí quando eu falo meu diretor coloca logo José Nildo o José Nildo não é isso? José Paixão ele é chamado mas a gente chama ele carinhosamente por Nildo que a gente conheceu ele jogando futebol aqui no time do Curial e do Guarani foi atleta foi nesse evento que o Igor Paixão compareceu que o pai dele contou a história dele muito bonito eu vi a avó do Sanderson porque não é só a avó tem alguns parentes além da avó né foi a avó é tio é irmão é outro dia o irmão dele foi lá na cabine com Barbosa cadê a transmissão de gole amigo a internet caiu mas vai voltar já já então super envolvidos na carreira dele mensagem mandando aqui assim assistindo show seu programa muito fã você é um grande desportista muito obrigado mas eu faço essa referência a minha equipe porque sozinho eu não consigo fazer absolutamente nada olha o Igor meu amigo Igor rapaz boa noite meu Barbosa Neto estou ligado no programa meu amigo Igor é o Igor Santos árbitro lá do Lalau é organizador de eventos é verdade grande promotor de eventos olha o Enagio boa noite Barbosa Neto meus parabéns pelo programa de mais esporte ele está vendo aqui na tela Enagio César Mordomo né grande Enagio enfermeiro grande pessoa quero parabenizar todos a todos pelo trabalho eu vice-presidente Eide e toda a sua diretoria junto a base do futebol amapaense está todo mundo parabenizando Macapá pela base e um detalhe Copa São Paulo de futebol júnior é o assunto do próximo bloco obrigado Enagio Matheus Porto fale do retorno do dragão é o Cristal Matheus queremos você aqui segunda-feira que vem porque olha eu falei que o Cristal ia voltar eu falei na federação e alguém lá me falou assim não mas não é assim que ele vai voltar vai ter segunda divisão são três profissionais ou dois profissionais e três amadores é Mazagão não três profissionais Mazagão Cristal São José mas dois ou três amadores que vão disputar a segunda divisão em janeiro desses dois sobe então vai ficar um profissional fora com dez não estou falando desses cinco são três profissionais então só tem duas vagas um vai ficar fora e se o Amador subir como é que é porque a portuguesa está vindo para disputar essa segunda índia para querer ser profissional também o Romário desafia todo mundo e o Paulinho você vai ser a sessão de imprensa da portuguesa mas eu já estou contratado pelo português pelo português muito bem abraçar aqui Matheus está convidado meu amigo Matheus Porto grande parceiro viajou conosco para para o Uruguai vamos contar essa história vamos contar essas histórias aí Matheus e Raí Porto que estiveram conosco tem muita gente aguardando o retorno do Cristal é tem muita gente clube já pensou que Cristal é relatório clássico do bairro Santarito e o Matheus é o diretor de futebol bom eu vou fazer o intervalo já já a gente volta com mais informações dentro desse programa continue mandando sua mensagem interagindo conosco eu estourei todo o tempo desse bloco intervalo gente já virou tradição a festança jornina da economia no Santa Lúcia refrigerante Santa Lúcia dois litros três setenta e nove petisco de franco copacol temperado doze noventa e nove linguiça de franco fricó doze noventa e nove franco seara sete setenta e cinco sobrecoxa de franco seara bandeja sete e noventa e nove filé de peito franco seara bandeja doze noventa e nove não fique de fora do arrasta pé Santa Lúcia imagine ter três minutos para pegar o que quiser no atacarejo essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do pegou levou a dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar eu já pensei nos índices que eu vou pegar alimentos pra mim alimentos que é importante mas como será que tá esse coração meu coração desde a hora que eu saí de casa nem dormi de novo agora vamos para o que interessa valendo ela foi no que falou que era importante alimentos itens de higiene mais alimento e como hoje é dia de festa então não pode faltar cervejinha para comemorar e vocês acreditam que essa foi a primeira vez que a dona Celina preencheu o cupom para participar eu arroba minha casa de casa na minha bolsa quando eu vinha fazer compra que eu olhava meu Deus eu não preenchi e dona Celina não correu apenas por ela sua sorte vai ser compartilhada lá na minha casa tinha uma amiga minha que vai fazer seis meses que faleceu então ficou filho delas pra mim eles são meus filhos também não penso só em mim eu penso em eles lá por conta desse sentimento ela correu por sua família e pela família de sua amada amiga dona Celina foram três minutos e mais de dois mil e setecentos reais em compras parabéns enquanto isso o que a segunda dupla está pensando? a gente está esperando conseguir o máximo de coisas no carrinho como a gente já trabalha na área do comércio então vamos focar mais no que a gente acha que tem giro vamos pegar a parte de laquecínios parte de manteiga charcos essas coisas e quanto será que eles acham que vai dar essa conta? sete mil, né? é nossa base valendo! eles correram muito eles aproveitaram muito os três minutos e como será que está o coração agora? de alegria e felicidade e será que eles chegaram na meta pensada lá no início? parabéns sucesso e até o próximo pegou levou o O que é isso? Aprecie com moderação. Fora do Arrasta, Pé Santa Lúcia! O Andresson Salomão é o único executivo de futebol credenciado pela CBF aqui no estado do Amapá que dirige o oratório. Que maravilha, né? Um abraço para você, Salomão! Com certeza deve ser esse ponto de desequilíbrio por oratório estar no outro ambiente. É a nova geração. Eu digo que a gente precisa renovar também essa parte, né? O Matheus Porto vai fazer esse curso. Com certeza, mais um jovem entrando no futebol ao Amapá. É isso. Quem mais aqui mandou mensagem? Doutor Eide Figueira. Quem mandou aí, por gentileza, minha direção? O Tadeu Pelaz, olha, mandou uma mensagem para a gente. Olha, grande! Boa noite para a Bosa Neto. Será que o Espírito Macapá vai conseguir segurar todos esses jovens valores para a disputa da Copini em São Paulo 2024? Assina o Tadeu Pelaz. Rápido, doutor. O ping-pong agora. Quanto vai embora? Tumacapá? Sim. Nenhum. Nenhum. Então vai segurar. Se não... Segurar. Né, doutor? Lógico. O projeto é muito bom. Só sai quem não tiver a compreensão de que ele vai dar resultado, né? A gente... Dia 5 a gente começa o nosso trabalho. Tadeu Pelaz, o grande amigo, né? Olha... Mas se a gente souber de alguém que tem interesse aí para conversar com a gente, a gente está aberto a negociar. O meu amigo Joel da Fox Variedade está ligado, que eu estou mandando mensagem. Ele falou, faça um comercial para mim. Meu amigo... Oi, boa noite, amigo. Estou na organização... Ah, é o Ney Pantaleão, olha. Me mandou mensagem. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Boa noite, meu amigo. Estou na organização deste evento solidário que aconteceu na próxima fevereira. É o Arraiá do Cássio Ramos, com três atrações, diretamente de Belém. O ingresso é uma cesta básica, ou três quilos de alimento não perecíveis. Ele tem uma força rolando a mídia no seu programa. Bom, é o seguinte... Eu acho que não dá mais tempo de rolar a mídia, mas eu já falei. Manda para mim, Ney. O local bonitinho. Eu acho que não dá mais tempo de colocar lá, né, meu diretor? Não, né? Então, Ed, bora no ping-pong agora aqui. O que é que eu tenho para perguntar, rapaz? Ah, sim. Essa pergunta do Tadeu, ela... Essa pergunta é importante. Vamos lá. Tadeu, o nosso projeto, para quem acompanha ele, ele tem uma finalidade. E essa finalidade, ela é facilmente... Ela responde a tua pergunta. Nós não estamos formando atleta para ficar no Esporte Clube Macapá. Nós estamos preparando atletas para mandar atleta embora. Não, mas tem vínculo. Tem vínculo. Se o dirigente... A Copa São Paulo é a maior vitrine do mundo. Vem dirigente do mundo todo. É lá. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, todo mundo vem. Para observar o garoto. E se um cara... Eu quero levar o Sanderson para a Europa. Oi. O Sanderson... O Sanderson tem quantos anos? Dezenove. Dezenove anos. O Sanderson vai jogar a copinha, patroa. Eu acho que a avó do Sanderson vai para o São Paulo, tu acredita? Com certeza. Ele vai levar o Sanderson. E aí? Macapá fica com quanto nessa história? Aí a gente tem um contrato. Ele tem um percentual, o clube tem um percentual. O clube é o formador. Tem. Ele ganha toda vez que o atleta é negociado. Todo contrato que a gente faz com os atletas tem uma cláusula lá, recisória. Quem levar vai ter que deixar um valor para dentro do clube. Advogado. Entendeu? Então assim... Advogado. Eles têm o direito de escolher permanecer no Macapá ou migrar para outra equipe sem problema nenhum. Desde que sente com a gente, informe o seu interesse de sair. O Macapá tem o histórico de não estar segurando o atleta, porque o nosso projeto atletas vão e vêm. E os que ficam evoluem, os que vão embora regridem. Isso não é fantasia. Isso aí é fato. Quem está no Macapá, continua evoluindo. Quem sai do Macapá para buscar novos caminhos, regride. Isso é fato, pessoal. Fato. No futebol mapaense, isso é fato. Então, o projeto é todo bem desenhado. Ele é todo bem planejado. E ele vai ser muito bem executado. E aí, Barbosa, é que tá. Nós temos o elenco sub-20, que fez um grande campeonato da categoria de base, conquistou a vaga. Mas a Copinha é um projeto novo. É um novo projeto. É um novo projeto. Que no dia 5, a gente inicia ele. A gente vai ter o lançamento. A gente pode falar da Copinha já, Barbosa? A gente, no dia 24, dentro do planejamento do Macapá, no dia 24, a gente faz o lançamento do projeto Copa São Paulo de Futebol 2024, Esporte Clube Macapá. E no dia 30, no dia 30, a gente vai fazer a convocação dos atletas, que a gente, são 30 atletas que nós iremos convocar, Barbosa. 30 atletas no dia 30 de julho, 30 de julho, nós iremos lançar. E lançar, tem convite, para que essa convocação da comissão técnica, de 30 atletas, que essa convocação seja feita ao vivo nesse programa aqui. Eu acho que dia 30 é uma segunda-feira. E a ideia é a gente trazer para o programa, num grande evento. No dia 24, o lançamento vai ser na Federação Alpanhece de Futebol. Lançamento do projeto Esporte Clube Macapá, Copa São Paulo de Futebol Sub-20 2024. No dia 30, sai a convocação de 30 nomes, 30 nomes de atleta com vocação. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o nosso conquista do Sub-20 encerrou um ciclo. O campeonato profissional encerrou outro ciclo, que teve a participação de atletas Sub-20 e atletas profissionais. Poucos, mas participaram. Mauro, Zazí, Jeromel, Acará, João, Picolé. Fechou-se esse ciclo. E agora, no dia 5, a gente inicia um outro ciclo. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sub-20, lá no início, Sub-20 já ficou para trás. Conquistamos a vaga. Muitos já ficaram, muitos já desistiram. Sabia? Sabia que atletas, campeões, a Mapaense Sub-20 já desistiram, já estão trabalhando, já estão em outra vida? Veio o profissional, fechamos o ciclo e no dia 5 a gente inicia outro ciclo. Dia 24, lançamento na Federação Amapaense de Futebol do projeto Copa São Paulo de Futebol Sub-20. No dia 30, ao vivo nesse programa, convocação de 30 atletas amapaenses que farão parte, no dia 5 de agosto, do projeto Esporte Clube Macapá, Copa São Paulo de Futebol Sub-20. E a partir daí, são cinco meses de muito trabalho, amistosos no interior, amistosos na capital, talvez amistosos no Afuá e um amistoso em Caína, que a gente está tratando. Não sei quantos a gente vai garantir. Beleza Pura, está aqui, portanto, dado o recado, né? Que maravilha. O Dr. Wade traz todas essas informações para a gente aqui dentro do programa Mais Esportes. Deixa o Claudemir Tomás, Dr. Wade, Claudemir Tomás, uma referência no que fala em categoria de base. Verdade, verdade. Está em todos os projetos. Exatamente. Um abraço ao Claudemir, né? Infelizmente, a gente não tem condições financeiras de contratar o Claudemir. Se tivéssemos, a gente estaria contratando ele. Mas ele está sempre presente em todos os projetos. Ele é um cara muito experiente, passou pela Federação Amapaense de Futebol, no Departamento Técnico. É um cara que veio, tem um trabalho com garotos aí também, né? Com atletas. Tem dois filhos que são jogadores. Eu até observei nesses jogos finais de São Paulo, um dos filhos dele que eu não tinha mais visto jogando. Calan. Não, o zagueiro, o zagueiro. Ah, tá. Aqui estava para fora. É, ele estava... Eu acho que ele tinha parado... Mas eu vi no jogo final do São Paulo, eu vi a zaga formada com ele e o João Ricardo. E o Cauã, né? O Cauã é atacante, né? Cauã é atacante. Bom jogador. Então é uma família que está no futebol. Certo. E que desenvolve o trabalho dele lá, paralelamente. É um trabalho diferente do Macapá, mas tem que ser respeitado. Meu amigo Galdêncio, está ligado conosco, mandando mensagem. Galdêncio, a Bela, Isabela, minha sobrinha, Isabela Barbosa, é filha da minha irmã, Ivoneide, é a professora Ivoneide lá do Sesc. Um abraço carinhoso. Olha, o Vasco venceu, doutor Eide. É bom programa ao vivo, né? Um para o Vasco, zero para o Cuiabá. Isso lhe traz alguma alegria? O Eric está feliz. O Eric Figueira está feliz lá no Afora. Um abraço para o Eric. Mas tem muita mensagem aqui, doutor Eide. Olha, o meu amigo Valdi Cleuson, o Ramon, que é gerente da Safira, gerente da Safira, que vende veículos aqui, né? A Safira, você pode ter um Honda. Safira Honda, meu amigo Ramon está ligado conosco, a dona Elza, o Jossi. O Jossi é o cara onde eu compro o meu açaizinho para tomar com charque frito na hora do almoço, na casa da mamãe. Beleza, pura Jossi. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Meu irmão Isaac Luiz, o locutor Elegância também. Tem muita mensagem aqui. É para me ler no Face. Eu vou ler duas aqui no Face para a gente poder passar a bola que nós vamos tratar do assunto que nós falamos, a questão do racismo. Eu tenho que fazer um intervalo, é isso? Estão intervalinho, meu diretor? Rapidinho, me informem aqui, por gentileza, para poder ver como é que a gente vai fazer aqui, para saber o que vai rolar agora. Porque já já tem Jair Zemberg e o Mesa de Bar. Teve um comentário aí no Face do Fábio. Fábio, é isso? Fábio? Fábio Marinho? Cadê o... Quem é o Fábio Marinho, diretora? Por gentileza, me mostra. Do Rio de Janeiro, é isso? Ah, tá, tá, tá. Teve uma pessoa do Rio de Janeiro que mandou a mensagem, né? Fábio Marinho está nos assistindo no Rio de Janeiro. Ah, Fábio... Barbosa, ele... O Fábio, a gente conheceu, ele... Na Seropédica, em Campo Grande, quando eu tinha 19 anos, o Fábio. E para a minha grata surpresa... Ah, e aquele amigo seu? É, aquele que veio aqui. Ele está assistindo ao vivo. Que maravilha, Fábio. Mais um. Mais um torcedor. Bom, eu tenho que fazer o intervalo, né? Hein? Então, vamos lá. O intervalo é rápido, porque nós vamos terminar o programa daqui com 20 minutos. Tem um intervalinho na volta. O assunto é o racismo e o futebol profissional. Tá bom? Não fique em cima do muro. Vou querer saber, na sua opinião, qual dos quatro vai ser campeão. Já já voltamos, hein? O Mais Esporte está bombando. Fica conosco. Já virou tradição a festança jornina da economia no Santa Lúcia. Refrigerante Santa Lúcia, dois litros, três e setenta e nove. Petisco de franco com pacote temperado, doze e noventa e nove. Linguiça de franco fricó, dois e noventa e nove. Franco Seara, sete e setenta e cinco. Sobrecocha de franco Seara, bandeja, sete e noventa e nove. Filé de peito e franco Seara, bandeja, dois e noventa e nove. Não fique de fora do arrasta-fé Santa Lúcia. Imagine ter três minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou, Levou. A Dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos índices que eu vou pegar. Alimentos. Para mim, alimentos, que é importante. Mas como será que está esse coração? Ih, meu coração desde a hora que eu saí de casa. Nem dormi de novo. Agora vamos para o que interessa. Valendo! Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento e como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. E vocês acreditam que essa foi a primeira vez que a Dona Celina preencheu o cupom para participar? Eu arroba a minha casa de casa na minha bolsa. Quando eu vinha fazer compra que eu olhava meu Deus, eu não preenchei. E Dona Celina não correu apenas por ela. Sua sorte vai ser compartilhada. Lá da minha casa tinha uma amiga minha que vai fazer seis meses que faleceu, então ficou os filhos delas. Para mim, eles são meus filhos também. Não penso só em mim. Eu penso em eles lá todo dia. Por conta desse sentimento, ela correu por sua família e pela família de sua amada amiga. Dona Celina, foram três minutos e mais de dois mil e setecentos reais em compras. Parabéns! Enquanto isso, o que a segunda dupla está pensando? A gente está esperando conseguir o máximo de coisas no carrinho. Como a gente já trabalha na área do comércio, então vamos focar mais no que a gente acha que tem em giro. Vamos pegar a parte de lacinios, a parte de manteiga, charco, essas coisas. E quanto será que eles acham que vai dar essa conta? Sete mil, hein? É, nessa base. Valendo! Eles correram muito, eles aproveitaram muito os três minutos. E como será que está o coração agora? De alegria e felicidade. E será que eles chegaram na meta pensada lá no início? Parabéns! Sucesso! E até o próximo Pegou Levou! Oh, oh, sweet joys, my Aprecie com moderação. Doze e noventa e nove. Franco Seara, sete e setenta e cinco. Sobrecocha de Franco Seara, bandeja, sete e noventa e nove. Filé de peito de Franco Seara, bandeja, doze e noventa e nove. Não fique de fora do Arrasta Fé Santa Lúcia. Filé de peito de Franco Seara, bandeja, doze e noventa e nove. Tá bom? Com certeza. Vamos marcar então. Já me comprometo. O Santos, é sério, doutor? Me comprometo a trazer uma pessoa que está bem aprofundada no tema. Então pronto. Olha aí. Somos iguais. Isso aí é lindo. É uma campanha que a Confederação Brasileira de Futebol está fazendo. Isso tem que fazer parte da nossa vida, doutor. Olha, eu quero trazer, sabe quem aqui? Racismo existe e mata. É aquele rapaz que tem um problema de físico no braço, o Fabrício. O árbitro. Ele sofreu isso no jogo do Ipiranga com o... Com o Macapá. Foi com o Macapá. Foi o menino de dois mil e... Não, agora. Agora de novo? Sub-15. Ele sofreu, chamaram ele, falaram. O Gepas me passou essa informação. Então, nós também precisamos debater. Se trazer o Fabrício aqui, né? Sim, sim. Gente, toda segunda o Mais Esporte vai estar por aqui. Olha, o Sandro Anais, você é o melhor repórter esportivo. Parabéns. Obrigado, Barbosa. Você entrevista o Sam desde os 11 anos de idade. É verdade. Raí Ferreira, salve. Rio Ricardo Oliveira. Olha, o presidente do Ipiranga está nos assistindo. Moral, moral. Um abraço para ele. Edielson Souza. Ô, meu querido. Meu presidente, meu amigo, meu irmão. Eu digo assim, que na vida tem os irmãos de sangue e tem os irmãos que a vida dá. Esse aqui, além de ser um pastor, um homem que me aconselhou, que ora por mim, eu fico emocionado. O presidente Edielson é o irmão que eu tenho. Um abraço carinhoso, hein? Um abraço muito carinhoso, viu? A toda a família do meu querido presidente Edielson. O presidente Ricardo também nos assistindo. Miguel Ciruca. O Raí Ferreira. Amanda Barbosa, minha princesinha. Top. O Bruno está do lado dela. Mamãe que eu ia falar contigo, Bruno. Alberto Castelo. Adalberto. Adalberto Castelo. Doutor Eide. Gente boa. Adalberto Castelo. Ele é o Ipiranguista. Dos mais fanáticos. Eu não sabia o que você era. E vai caindo. Bom, deixa eu falar do Amar para Cristo. O meu pastor Raimundo Nogueira está aqui no estúdio conosco. Faz parte da equipe. Ele vai fazer uma oração no final do programa. Ah, tá. Tempos. Pastor, venha para cá, pastor. Logo aqui. Fica aqui do meu lado que o senhor vai fazer uma oração no encerramento do programa. O que é que está dizendo ali? O que é o tema? Vem aqui desse lado. Fique aqui comigo. O tempo é tempos... Tempos de Refrigérios. Ah, tempos de Refrigérios. Esse é o tema do Amar para Cristo 2023. Será realizado no município de Laranjal de Jari nos dias 17? Não, 21, 22 e 23. Pois é, 21, 22 e 23. Dia 20 de julho é aniversário do Israel Barbosa, meu filho. Diretor, Baquetinha. Ele vai comemorar em Belém. Nós vamos viajar para transmitir Clube do Remo e Pai Sandu. A Rádio Mais tem uma transmissão em Belém, Remo e Corinthians, que tem quase 50 mil visualizações. Isso aí é muita dedicação, muito esforço, um privilégio para nós. Antes do pastor Raimundo fazer a oração, tem alguma mensagem, Mariane, ainda? O que é que temos aí? Que eu vou passar o microfone para o doutor Eide fazer os agradecimentos. Primeiro, agradecer, doutor Eide. Fique aqui, pastor. Fique aqui do meu lado. Pode ficar aqui. Eu vou para cá, para o próximo do doutor Eide. O doutor Eide é um homem tão ocupado, tão ocupado, que ele tira o tempo da vida dele para vir falar de esporte com a gente. E esse tema, Macapá, você viu, doutor Eide, falou o seguinte, dia 24 é o lançamento na federação, dia 30 é a convocação ao vivo no programa Mais Esportes e depois tem o trabalho que começa no dia 5. Doutor Eide, faça aqui um agradecimento especial. Eu faço em nome do Israel, que é o nosso diretor. Ele disse para a voz, faça questão que você leve, doutor Eide, porque o projeto do Macapá é um projeto que merece ser observado. O Macapá disputou o campeonato profissional com o time sub-20. E logo nas suas palavras finais, me diga quem vai ser campeão. Independente, Ipiranga, presta atenção no que você vai falar, hein? Independente, Ipiranga, trem e oratório. Está todo mundo assistindo a gente, doutor. Barbosa, o campeão no Amapaense de 2023 é o Esporte Clube Macapá, que conseguiu cumprir a sua missão. Nós planejamos, executamos e galgamos o que a gente pretendia, que era valorização e plantar uma semente no coração de cada dirigente, de cada atleta amapaense, de que é possível a gente valorizar o atleta amapaense e fazer uma competição grandiosa e potencializar esses atletas. Então, o grande campeão do Amapazão 2023 é o Esporte Clube Macapá. E eu parabenizo os quatro que se classificaram, porque eles vão atrás daquilo que eles planejaram, que é a vaga. Nós planejamos fazer uma grande competição e entregar um bom produto. E nós temos muito, muito, muito produto bom no Esporte Clube Macapá. Além disso, Barbosa, eu gostaria de agradecer esse espaço que vocês deram aqui, porque eu digo o seguinte, você não tem que ter vergonha de defender bons projetos. Você não tem que ter vergonha de falar bem daquilo que é bom. Você não tem vergonha de defender aquilo que é correto. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de defender o nosso projeto, eu defendo com alegria, com felicidade, exatamente como vocês, porque vocês conhecem a fundo esse projeto. Vocês sabem que esse projeto tem início, meio, a gente imagina que não vai ter fim, porque a gente só plantou. E a gente vinha falando há muitos anos sobre isso. O Seruca chegou aqui para engrandecer, colocar mais uma cereja no bolo que já tinha. Mas esse trabalho já é nosso, de valorização, de busca de valorização. Lá atrás, o Pio deixou um pouquinho, voltou. Mas o que fica aqui para mim, hoje, é só agradecimento de poder fazer parte da história desse programa. É o primeiro programa e eu sou lisonjeado com a camisa do Macapá, com o Boné do Macapá, representando o presidente, toda essa nação de atletas, torcida e comissão técnica, poder fazer parte da história de vocês. Muito obrigado. Eide Figueira, meu amigo, abraço carinho. Você agradeceu o Israel, agradeceu a Mariane, mandou o coraçãozinho aqui. Eu desliguei o microfone, né? Três corações azul, né? São as cores do Macapá e da minha roupa também, né? Pastor Raimundo está aqui conosco, vai fazer a oração. Mandar um beijo para minha mãe, dona Raimunda Barbosa, setenta e seis anos, está na televisão assistindo a gente. O meu querido irmão Isaac Luiz e toda a família Barbosa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu esqueci de alguma coisa. Ah, o forrozão do Quirino, da Escola Mário Quirino, será na sexta-feira. São nove rodadas de trezentos e uma rodada de mil, além de uma moto. O valor da cartela é vinte reais. Fazer o convite durante a semana, dentro do programa Estado é Notícia, que eu participo na Rádio 102 pela manhã. Vou estar fazendo esse convite para você prestigiar. Pastor Raimundo, faça a oração. É o nosso primeiro programa. Agradecer a Deus pela nossa vida e agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Está certo esse microfone? Está bom? Dizer que é um privilégio, né? Fazer parte dessa equipe. E nesse primeiro programa, tenho certeza que Deus... Pode falar, tá? Tenho certeza que Deus será uma trajetória muito grande. Em nome de Jesus, nesse momento vamos orar. Bendito és tu, nosso Deus e nosso Pai. Te louvamos, glorificamos em teu nome, Senhor. Nesse momento te peço uma bênção toda especial, Senhor. Sobre esse programa, Senhor. Sobre essa emissora aqui. E sobre todas as pessoas que compõem, que fazem parte dessa equipe. Doutor Eide Figueira, Barbosa Neto, Baqueta, Mariane, que está conosco. E todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais e através também desse canal de comunicação. Então eu agradeço todas essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Raimundo Nogueira. Agradecer os nossos patrocinadores parceiros. Você pode fazer parte, hein? 991-72-1012. 991-72-1012. Para a sua marca, para a sua empresa, para o seu produto. Ser acompanhado pela família desportista. Quem gosta do esporte vai estar nos acompanhando toda segunda de 22h até meia-noite, 11h50, aqui no Canal 24. Agradecer Reginaldo, Família Tucujú, Grupo Beija-Flor de Comunicação. Fiquem na excelentíssima companhia do mestre Jair Zemberg e a Índia Potira, né? Que vão estar apresentando o Mesa de Bar para você. Um salve, um grande abraço. Quarta-feira tem Ipiranga e Trem no canal da Rádio Mais Macapá. Se liga aí. Até a próxima. Já virou tradição a festança jornina da economia no Santa Lúcia. Refrigerante Santa Lúcia 2 litros, R$ 3,79. Petisco de franco copacol temperado, R$ 12,99. Linguiça de franco fricó, R$ 12,99. Franco seara, R$ 7,75. Sobrecocha de franco seara bandeja, R$ 7,99. Filé de peito franco seara bandeja, R$ 12,99. Não fique de fora do arrasta-pé Santa Lúcia. Imagine ter três minutos para pegar o que quiser no atacarejo. Essa foi a missão dos ganhadores da quinta corrida do Pegou, Levou. A dona Maria Celina já chegou pensando no que iria pegar. Eu já pensei nos índices que eu vou pegar. Alimentos. Para mim, alimentos que é importante. Mas como será que está esse coração? Ih, meu coração desde a hora que eu saí de casa. Nem dormi de novo. Agora vamos para o que interessa. Valendo! Ela foi no que falou que era importante. Alimentos, itens de higiene, mais alimento. E como hoje é dia de festa, então não pode faltar cervejinha para comemorar. E vocês acreditam que essa foi a primeira vez que a dona Celina preencheu o cupom para participar? Eu arrobo a minha casa de caderno na minha bolsa. Quando eu vinha fazer compra, eu olhava, meu Deus, eu não preenchei. E dona Celina não correu apenas por ela. Sua sorte vai ser compartilhada. Lá da minha casa, tinha uma amiga minha que vai fazer seis meses que faleceu. Então ficou os filhos delas. Para mim, eles são meus filhos também. Eu não penso só em mim. Eu penso nele lá todo dia. Por conta desse sentimento, ela correu por sua família e pela família de sua mãe.